Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Agora eu tô indo com a Heavy Ball Gun muito forte aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Gravius Giga Roar, com 315 de ataque, eu coloquei um shield, né, coloquei um escudo aí na arma. Eu tenho também ali defesa, né, um bônus de defesa, eu tenho mais 30 de defesa, vai ser muito bom nessa quest. Eu tenho aqui as munições normal nível 1, 2 e 3, eu tenho Pierce, Pallet, Crag e Clust de nível 2 e 3, Recovery e também tenho tiro de Sleep. Lembrando que eu não vou estar utilizando todos esses tiros, né pessoal. A maioria que eu vou utilizar ali é Pierce, né, eu tenho também Flame e Thunder, que eu não vou utilizar de forma alguma, até porque não serve, e Blast também. Porque como é um tiro só ali, não compensa. Pra finalizar, eu tenho Prompting Fire de Pierce Level 2, Pierce Level 3, Sleep e Flame. Desses aí, provavelmente, eu não vou estar utilizando só o Flame, né, eu tô com o set completo do Black Gravius, né, o Gravius U, né, o set U ali é do Black Gravius. E eu tenho nele aqui, Defense Up Médio, que eu quase consegui colocar a Defense Up Large. Guard mais 2, né, que quando eu defender ali, o recuo vai ser bem menor. E eu tenho o Guard Boost, né, que é alguns ataques que eu não conseguiria defender antes, agora eu consigo defender, né. Então é um set bem defensivo, né, pessoal, mas vocês vão ver aí que funciona bem aí, né, contra esses monstros, né. Vamos enfrentar dois Black Gravius, Frenzy, né. Os dois aí, Frenzy. Então, esses monstros, eles têm bastante vida, então vai ser uma quest bem demorada, né, eu já tô bem preparado aí já. Lembrando que eu já fiz um teste aí pra ver como é que ia ser a caçada, pra eu embolar uma estratégia, né, e já tô bem acostumado aí, digamos assim, com a luta, né. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o buff de defesa contra fogo também, que é até melhor. Mais defesa, melhor. Health, Stamina, Defense, Fire Starter e ainda me deu o Fur Coaching. Esse Fur Coaching é muito bom, que eu não vou tomar dano ali do mapa, né. No caso da lava ali, aquela lava que tem nos cantos, eu não vou tomar dano, né. Deixa eu ver onde é que eu saí. Ah, eu saí no lugar dos Felines. Beleza, vamos voltar aqui. Deixei o Cool Drink preparado, a gente tá no Volcânico e Hollow, né, então eu vou precisar usar aí o Cool Drink, né. Vou deixar aqui no... Vou deixar no Percy. Beleza. Deixar no nível 2 primeiro. O nível 3, ele é bem lento, né, ele tem um recuo bem grande. Então eu prefiro começar utilizando o Pierce Level 2. Pra gente finalizar, pelo menos o primeiro grave um pouco mais rápido, depois a gente faz uma outra estratégia, né. O Pierce Level 3, na verdade, eu nem gosto muito de usar, ele dá bastante dano, mas ele é muito lento, o recuo dele é muito grande. Eu não sei se compensa, né. Às vezes eu acho que compensa até mais usar um normal nível 2, nível 3 ali, do que esse Pierce aí, né. Vou usar aqui o buff de ataque, o buff de defesa. Ó, o Black Gravis tá ali, como vocês estão vendo. Porém, galera, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar chegar usando o Dungie Bomb pra tirar ele dessa área. Porque o outro Black Gravis vai sair aqui também, e ficar com os dois juntos não é nada interessante. Eu acho que ele já tava saindo de área, né. Eu acho que eu fiz besteira ali, né. Peraí, acertei um. Deixa eu ver se eu acerto dois pra ele sair logo de uma vez. Errei. Errei de novo. Mano, eu acertei um aí, errei três. Nossa, eu gastei muita Dungie Bomb aqui. E ele saiu de área, mudou de área. De qualquer forma, eu acho que ele já ia mudar de área, né. Ó, vamos usar aqui o... Ó lá, o outro Black Gravis chegou ali, então eu fiz realmente numa hora boa. Pra não enfrentar os dois juntos, né. É muito ruim enfrentar os dois juntos ali. Começar a nossa estratégia. Opa. Só ficar parado, é só não atirar, né, com a Heavy Ball Gun, que você já defende. Ótimo. Vou colocar logo aqui, que aí ele já recarrega e... Peraí. Ó, quando eu coloco o Crouching Fire... Peraí, vamos lá, de novo. Crouching Fire. Ele já recarrega automaticamente os tiros, né. E se eu tomar... Se eu defender um golpe, no caso, ele cancela o Crouching Fire. Opa. Ficou cancelado ali pelo... Pelo String de Lava ali, né. Peraí. Ai, caramba, eu tô muito perto. Acabei tomando o Terremoto ali também, né. Vamos lá. Crouching Fire. Vamos mirar sempre aqui na barriga, né, que é o ponto fraco. Nossa, errei dois. Vamos lá. Opa. Ó lá. Defendi, ele já... Saiu do Crouching Fire. Vamos colocar de novo. Opa. Defendi, saiu do Crouching Fire, mas não tem problema, tô seguro. Peraí, vamos nos afastar um pouco aqui. Ele tá querendo... Exatamente, tá querendo dar rabada. Ah, o outro Gravis já veio, mas veio muito rápido. E esse aqui não tá deixando eu fazer muita coisa, né. Eu coloco a formagem Fire, ele já atira. Eu coloco, ele já atira. Deixa eu ver se eu acerto o Andang Bomb nele ali. Vamos lá. É, acertou e o outro me atacou pelas costas, né. Esse é o grande problema de você enfrentar os dois juntos, né. Ah! Aê, acertei duas. E ele já tá vindo embora. Eu acho que eu tô gastando à toa, né. Tô com três Andang Bomb, deixa eu segurar um pouquinho agora essas Andang Bomb, né. É que como a quest é bem demorada, que os dois têm bastante vida, né. Tentando apressar as coisas um pouco aí, tô acabando me afobando, né. Peraí. Tá, esse golpe aí, ele já tira um dano a mais ali na defesa, né. É um dos golpes mais fortes que ele solta aí, né. Nossa Senhora. Bela estratégia dele, ele deu uma recuada. A primeira coisa que ele fez foi dar rabada, né. Me acertou pelas costas ali, né. Vou esperar um pouco. Beleza. Tá, não tô na distância do rabo, não tá seguro. Recarregar. Eu não precisava nem ter recarregado. Se eu simplesmente tirasse a arma e usasse o Crouching Fire, ele já ia ativar aí todos esses tiros aí pra eu poder utilizar, né. Vamos lá. Aproveitar que ele pegou. Opa. Acabou com o meu Crouching Fire. Que pena. Vamos lá. Focando sempre na barriga. Esquivo um pouquinho. Atirando na barriga novamente. Opa. Defesa. Guard Up com Guard mais dois, né. Fusão muito boa. Opa. Tem que olhar na direção do rabo aqui pra... O que eu defendo é quando o golpe vem de frente, né. Se ele vem pelas minhas costas, eu não vou defender, né. Vamos lá. Opa. Sai fora um pouco. Não quero tomar esse golpe aí. Um pouquinho de paciência também é bom. Tá aqui pro Crouching Fire. Vamos ver se eu consigo aproveitar um pouco aí esse dano. Quebrou o peito. Então agora ele vai tomar bem mais dano. Lá vem ele com esse golpe aí. Se você tá sem o Guard Up, esse golpe é um dos golpes mais chatos que o Black Gravis pode soltar, né. Esse laser de um lado pro outro da tela ali. Você tem que tá bem próximo pra esquivar, senão você tem que tirar a arma e se jogar. É um desgolpe realmente muito chato. Aí não tô na distância do rabo, tô seguro aqui, então tá ótimo. Vambora. Sai um pouquinho aqui. Dá mais dois tiros. Dá tempo de recarregar. Aproveitar que ele focou ali o offline, né. Vamos lá. Vamos lá. Sempre a mirando no peitoral. Opa. Olha. Ainda bem que eu fiquei na dúvida ali. Ele soltou o raio bem na minha cara. Um pouquinho. Ótimo. Mantém a vida um pouco alta também, né. Porque a gente não quer ser combado aí à toa, né. Opa. Na verdade, vamos soltar um dano então. Aumentar que ele soltou esse daí e vamos voltar. Eu ia cegar ele um pouco, mas a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente pra fazer isso, né. Beleza. Olha. Tava bem próximo aqui, mas não pegou. Ah, tá mudando de mapa? Vamos levar esse tirinho aí de graça. Vamos aproveitar aqui. Vamos recarregar aqui o normal nível 3. O que mais? Vamos usar aqui o Fezinha. Devia ter usado a sequência diferente, né, no caso. Devia ter usado aqui as Seeds e depois ter usado o Eyestone, né. Mas não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar pra luta com esse Black Gravius. Ó, o Quest bem demorado. Nossa, já chegou gritando. Não deu nem tempo de defender. Já acabou com o Drink ali, então eu preciso utilizar. Vou esperar um pouco. Não quero ficar perdendo vida à toa ali, né. Olha, eu não tomo dano aqui da Lava, né, no caso. Foi a skill que eu peguei, né, que eu falei em Fork, Don't. Vamos lá. Puxando a barriga. Fuzilar aqui de tiro de normal. Tiro de normal é rápido. Vou aproveitar, vou bater pra caramba. Opa, não precisou. Ai, caramba. Aí, muita calma nessa hora. Uma, duas, mais um. Vou carregar. Ainda pegou a defesa, né, porque... Tá com o vento ali no mim, né. Pode passar. Continuando a pressão. Como é um tiro de normal, eu gosto de ficar um pouquinho mais próximo, né. Beleza, virar o rabo de novo. Pegou na defesa. Querendo me colocar pra dormir. Não, nada disso. Vamos lá. Vou gastar todos esses tiros de normal aqui. Opa. Uma, duas... Deixa eu dar mais uma vez. Tá ótimo. Ah, não. O outro grave... Eita! O bicho já chegou entrando na frente. Como assim, mano? Como assim? Esquivei do grito aqui, na verdade, né. Fiquei de olho pra esquivar do grito. Nossa. Que pressão que esses bichos estão me dando, hein. Opa, esse aqui tá mudando de área. Me joguei na hora errada. Levei uma bica ainda pra ficar esperto. Vamos subir aqui. Vamos seguir o Gravus que a gente já tá atacando, né. Deixa eu usar aqui o Mega Dash Juice. A gente ir mais rápido. Vamos lá. Os tiros que eu tenho aqui. Beleza. Esse Gravus aqui, ele já apunhou bastante, né. Eu acredito que se eu bater mais um pouco, aí já dá pra capturar ele. Eu trouxe duas traps já pra capturar, pra tentar fazer essa quest ser um pouquinho mais... Mas... Um pouquinho menor, eu diria, né. É, não vai dar pra usar os itens aqui, porque os bichos são bem agressivos, né. Peraí. Deixa eu marcar ele. Fica quieto, fica quieto. Peraí. Beleza. Tá marcado. Vamos lá. Voltar pra nossa estratégia básica. Básica, mas muito eficaz, pessoal. Então, o Gravus é muito eficaz. Se você tá com o Guard mais dois aí, e o Guard Boost, como vocês podem ver, é só quando eu faço besteira assim, né, que eu tô logo aqui. Mas, no geral, é muito eficaz. Você consegue caçar o Gravus aí, tendo um pouco de paciência. Né, você... Sobra bastante coisa aí, bastante recurso ainda. Você só vai gastar, obviamente, bastante tiro, né. Porque tiro não tem muito o que fazer aí, quanto o Gravus. Olha lá, a gente se recupera rapidinho. Cadê de soltar o Guard, já dá tiro no peito. Opa. Esperar um pouco aqui. Beleza. Ficou um golpe reto. Tempo pra eu recarregar. O que esse Yopray tá querendo aqui? Tiro reto. Vai levar todos esses tiros aqui no peito. Acho que dá tempo de soltar todos. Aí, descarreguei o pente inteiro, ó. Olha lá. Recarregar. Nossa, eu não percebi... Não percebi que ele ia fazer isso agora. Agora quase me dei mal. ali, né. Vamos lá. Ah, parou antes ainda. Mais um pente inteiro. Assim fica fácil, hein. Deve ficar bem fraco já esse... Beleza, vamos lá, um, dois, três, quatro tiros, para fazer alguma coisa, recarrega o pente, e vamos lá de novo, sempre no ponto fraco, né, beleza, Ah, ele tá sentindo, ele tá sentindo bastante, já quebrou ali a asa também, opa, defendi, vai levar mais tiro, olhar na direção do copo, opa, já tá pronto para ser capturado, ótimo, vamos capturar logo esse bicho aí, porque, meu, demora muito para caçar Black Gravius, já tá aqui com 14 minutos aí de vídeo, né, cerca de uns 12 minutos de quest, mais ou menos, Finalmente, um já tá pronto para ser capturado, mas é meio complicado mesmo, né, para capturar o Black Gravius, ele é meio chato para isso, ele tá vindo para cá, eu vou colocar a trap aqui logo, ele já sobe, a gente já finaliza já essa quest, é uma pena que ele não caiu em cima da trap, né, opa, perfeito, toma uma, toma outra, pronto, e o outro Gravius já tá aqui, nem que eu percebi que tinha mais alguma coisa ali, Mas eu não tinha percebido que era o outro Black Gravius, aí, vamos lá, continuar aqui com o normal nível 3, até porque eu tenho pouquinhos tiros ali, né, só finalizar esse normal nível 3, a gente vai para uma outra estratégia, Opa, 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 nossa, dano de Mount, eu não imaginei que eu ia montar, mas tá ótimo, né, ah, já sei, galera, eu vou fazer o seguinte, Vamos dar aqui o tiro, ótimo, vamos soltar o Crouching Fire de Sleep, né, para ele levantar para eu gastar alguns itens que eu tenho aqui, né, Vamos lá, são 6 tiros só, eu vou ter que recarregar, mas não tem problema, pelo menos eu vou soltar os 6 de uma vez, né, Beleza, acho que se eu soltar mais uns 2 ou 3 tiros aqui, eu acho que ele já dorme, né, vamos ver, E, temos que escapar, mais um, mais outro, tá aí, dormiu, vamos lá, aumentar aqui o ataque, aumentar a defesa, colocar defesa, né, contra monstros frenzy, e vamos lá, colocar barril bomb plus, Deixa eu pegar aqui o meu Clust nível 3 Só tem um tiro, infelizmente, né? Eu não trouxe mais Ótimo, já tomou um belo dano ali Clust nível 2 Opa, defende o Grito Ah, errei Beleza, eu sabia que ia chegar até aqui, então Fica só na guarda ali, né? Vamos lá Olha, querendo me vilantriar Ótimo, já reventou aqui Ah, já quebrou o peitoral ali Até que foi rápido, né? Também teve bomba, teve Clust Aí Vamos lá, vamos lá Aquela estratégia básica de sempre, né? Agora eu vou sentar aqui esse normal nível 3 aqui no peitoral dele Trocar de tiro e defende enquanto defende E vamos de normal nível 2, então? Vamos lá Deixa eu só fazer uma coisa Vamos renovar aqui o Cudrink, né? Porque ele acabou e eu não estava nem percebendo direito Vamos lá Vamos lá Ô, pera aí, Gravis, pera Dá um golpezinho fraco Opa, beleza Pegou na defesa Já me recuperei Vamos voltar ao ataque Recarregar aqui os 6 tiros Beleza Reventando de normal nível 2 agora Por incrível que pareça Talvez o piercing level 3 ele dê mais dano Mas eu ainda gosto muito de fazer estratégia dos normais Porque eu acerto muito, muito rápido, né? Esses golpes negros Principalmente quando ele está com o peitoral quebrado Já eu sei que o dano é aumentado Então eu acho que compensa bastante aí o normal também, né? Até porque O recurso dele é muito fraco, né? Quase é nulo praticamente Beleza Quero dar rabada aqui Não acertou nada Se afastar um pouco Continua focando no ponto fraco Graças ao guarda de nós Eu estou defendendo Vamos lá Recarrega Continua focando só no ponto fraco Esquida um pouquinho pro lado Come no ponto fraco Nossa, agora eu acabei tomando Me empolguei Deixa eu ficar perto da beirada Porque se meu personagem cair na beirada Ele acorda É, só que com explosão Ele também acorda, né? Opa, peraí A coisa está ficando preocupada Ele está tentando me combar, ó Aí Cara, ele não vai deixar eu ficar em paz, não Enquanto eu não Não entrar nesses memes aí Que eles estão fazendo Vamos lá Pegar aqui Opa, vai ficar parado Vamos lá, vamos fuzilar Toma tiro, toma tiro Opa, opa Ai, não deu tempo de defender Tá, isso não é totalmente negativo Até porque eu Consigo superar o beiru super rápido E vai 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 se tornar um bônus, né? No caso Quando você supera o vírus Ele aumenta um pouco o seu ataque também Vamos lá Vamos ver quanto tempo demora pra superar o vírus Já foi um clipe inteiro Quebrou mais uma parte do peitoral Nossa Ela já superou o vírus já É muito rápido mesmo De gunner Opa Quer fazer outro golpe Aí eu já não quero saber Vou me afastar um pouco Vamos lá Foco sempre no ponto fraco, né? O que você quer, Graves? Ah, tentou me morder Como assim, mano? Opa Pode sair Fazer aí o seu bafo aí Tome tiro Beleza Muita calma nessa hora Sempre esquivar Com calma Vamos ver se eu consigo cegar ele Acho que não deu certo Não, não deu certo Aí Vamos lá Ele tá bem agressivo, né? Esse Black Graves Toma cuidado ali Senão eu vou acabar tomando Um golpe desse aí Vai tirar muita vida minha Beleza Muita calma nessa hora Agora sim Agora eu consegui acertar Vamos lá Beleza Acertei ali Quebrou alguma coisa ali Que desculpou ele, né? Isso é ótimo Já peguei ali Superei o vírus de novo Tô com o Buff agora, né? De ataque Não percebi que ele ia gritar Aí foi erro meu Aí Vamos lá Onde é que você tá indo aqui, não? Foge, não Vamos usar o Mega Dash Juice Bom, eu já bati bastante Nesse Graves, né? Eu acredito que ele também Deve estar bem próximo Aí de ser capturado Já, né? Vamos lá atrás dele Pra gente dar uma finalizada Aí nessa quest Aproveitar pra Usar o que tem que usar aqui Porque a gente vai passar Pra ir pra um lugar Que tem o Zio Prey E o Zio Prey Atrapalham um bom tanto, né? Vai deixar o Eyestone Por último aqui Beleza Vamos, vamos Tá lá O bichinho tá bem paradinho Ali, bem na dele, né? Agora eu vou tomar menos dano Deixa eu ver se eu consigo Utilizar essas bombas De alguma forma Seria muito bom Se ele viesse aqui no meio Pra gente utilizar essas bombas Aí Defesa Focar no ponto fraco Como sempre Não, já tá pronto Já era Tá pronto pra ser capturado Como eu imaginei, né? No caso a gente bateu bastante Como vocês viram, pessoal É uma estratégia defensiva Que eu faço aqui com os Graves Com a Heavy Ball Gun E é uma estratégia Que se você tem o Guard mais 2 E o Guard Up ali Ela se torna muito eficaz, né? Realmente muito eficaz Aí você vai defender Qualquer golpe Só pra você ficar Virado pra frente Do... Opa Beleza Colocou o vírus ali De certa forma É até positivo Daqui a pouco Eu vou tirar esse vírus Ele vai se tornar um buff Também Uma melhoria, né? Pera aí Muito cuidado Pra não tomar Esses golpes dele Aí Olha lá Ele veio de um lado Até o outro Se eu não estivesse Com o Guard Up Eu já tava xingando Provavelmente Eu não entendo Por que ele subiu ali em cima Só pra ela Chama a minha atenção Ele foi atrás do Feline Que o Feline tava fazendo alguma coisa Simplesmente subiu E ficou lá Tá, vamos usar um Caucho Fire aqui Vamos soltar o Pierce Level 3 Ele tá muito longe É a arma de Pierce Mais forte que eu tenho Cadê? O tiro, né? O tiro mais forte Porém Infelizmente O recuo dele É um tanto grande, né? Nossa Olha lá Já tá indo embora Não é embora não Fica aqui É, eu não sei Se esse daí Vai conseguir dormir, né? Pra gente poder capturar Se não for Não tem problema A gente simplesmente Finaliza ele Aí, tá chegando O Ninho já Devia ter esperado Ele chegar Mas tudo bem Não tem problema não Esperar um lugar bom Pra utilizar aqui Vamos colocar aqui, vai Vamos lá, vamos lá Vem pra cá Ele tá me trollando Nossa, tira aqui Tanto isso Olha a diferença do recuo Opa Já tava assim Já Aí, finalizamos Os dois Black Graves Como eu falei pra vocês É uma teste bem demorada Pessoal Tem que ter uma certa paciência Pra enfrentar os dois Black Graves Porque eles são monstros Que tem muita vida Então, se você tem dois Lembrando que se você tem dois no mapa Eles ficam com a vida um pouco reduzida Vamos lá Pegar a carapaça aqui Então, por eles estarem Por serem multi-monstros Uma caixa de mais do que um monstro Eles têm a vida reduzida, né? Porém, o Black Graves Ele tem um HP muito grande Então, isso não diferencia muita coisa, né? Não fica muita diferença isso Mas tá aí Conseguimos caçar os dois Black Graves Mostrei pra vocês a estratégia De você colocar um Guard Up Que é o Guard Mais ali Com também ali o Guard Mais 2, né? Então, os golpes dele O recuo é bem menor Eu tomo menos dano E aí eu já tô pronto Pra contra-atacar, né? De Heavy Bull Gun Isso é muito bom O pessoal usa bastante isso também Lança, Gun Lance É muito recomendável, pessoal Claro que aqui No caso da armadura de Gunner Ela tá presa ali Só a Heavy Bull Gun mesmo Pra poder utilizar o escudo A Light Bull Gun não tem escudo E muito menos o Bow, né? Que são as duas outras armas de Gunner Então, é praticamente uma armadura Pra ser feita apenas para Um tipo de arma, né? Ou pra sobrevivência, no caso, né? É isso, finalizamos Eu não lembro quem me passou essa quest E vamos voltar pra vila E vamos dar uma olhada Se tem alguém querendo conversar com a gente Vamos lá Opa, tem alguém querendo falar ali no canto Ali, ó Ah, é a filha do chefe de Varf lá, né? Little Miss Forced Oh, obrigado, obrigado Já que você terminou a pesquisa avançada, né? A quest avançada Eu consegui terminar de fazer a marreta Por favor, tome É toda sua E eu te prometo que ela é muito firmeza Ela é única, né? Ela é única, no caso Ela falou Eu coloquei meu sangue Meu suor E minhas lágrimas E mais importante Eu coloquei também o meu coração Sai lá Vá pra fora E mantenha sempre atento Pera aí Ah, como a Guildmary diria, né? Você é o nosso raio de esperança, né? Tá aí, ganhei o Arluck Hammer, pessoal Talvez eu mostre ele aí Talvez numa live, né? É um hammer bem bacana aí Que eles fazem, né? Mas no momento eu vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado A caçada aí dos dois Black Gravius, né? Quase que eu falo Black Diablos Os dois Black Gravius É uma quest bem complicada Mas com essa estratégia Ficou bem tranquila, né? Bom, pessoal Vou ficando por aqui Nos vemos aí na próxima caçada Falou Fui!